Oiê! No vídeo de hoje eu trago novidades! Vocês já viram aí pelo título que eu vou começar atendimento veterinário domiciliar. Pra quem me acompanha no Instagram já tá sabendo da novidade que eu já mostrei por lá, mas se você não acompanha, tudo bem, a notícia chegou aqui agora, mas se quiser acompanhar ali em primeira mão, no tempo real, já me segue no Instagram que eu vou deixar passando aqui na tela. Vou mostrar pra vocês toda a etapa se vocês quiserem ver, mas a princípio hoje eu vim trazer a novidade e mostrar como que tá sendo a preparação de tudo isso. Gente, tô muito ansiosa! Vou mostrar tudo pra vocês, essas coisas que eu já comprei, a logo, porque temos logo, enfim. O decorrer do vídeo vocês vão vendo. Já deixa o like aqui se você quer continuar vendo nessa saga pra saber que vocês estão gostando, entendeu? Posso mostrar o passo a passo. Deixa um comentário aqui também pra eu saber. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos. E segue no Instagram que eu vou deixar passando aqui na tela. E sim, bora começar o vídeo. Vou começar contando o quê? Como eu decidi começar essa aventura. Na verdade, eu já queria. Eu sabia que eu queria atendimento domiciliar desde os últimos dois anos da faculdade. Então era algo que eu ria muito. Mas não tinha começado ainda, né? Não tinha lá do passo inicial. Mas eu falei, não, chega, deu, eu quero realmente. Então bora começar. E aí eu comecei vendo tudo que eu ia precisar, se eu ia criar um nome de fantasia ou não, decidi por não criar, já fico spoiler. Depois eu conto pra vocês o porquê que eu não quis criar. Mas, enfim. Quando eu vi ali tudo que eu precisava, mais ou menos a média de valor que eu ia precisar investir, falei, não, vamos, é agora. Não dá mais pra esperar. E aí eu comecei pelo quê? Pela logo. Sim. Decidi que ia ser meu nome mesmo, né? Joyce Vieira Médica Veterinária só. Mas eu queria um desenho ali bonitinho, cachorrinho, um gato, uma patinha que eu amo. E aí eu fui atrás, né, de fazer a logo. Fiz a logo na primeira proposta mesmo. Eu já gostei super da logo. Queria em tons de rosa e de azul. Vou deixar a foto da logo passando aqui pra vocês verem. Eu queria em tons de rosa e de azul, que são meus tons, assim, preferidos. Eu amo rosinha, azulzinho. Só que eu não queria em tons claros pra não ficar tão infantil, pra ficar mais profissional, mais chique, vamos dizer assim. E aí ficou nesse tom de rosa, não rosa mais queimado. E esse tom de azul mais fechado, mais escuro. Ficou nas variações ali de cores, né, entrecalando rosa e azul. Tem outras opções também. Mas essa daqui é a principal. E aí eu já fiz logo o receituário, cartão de visita, carteirinha de vacinação. Essas coisas eu não vou conseguir mostrar pra vocês agora, porque era o prazo de sete dias pra ficar pronto. Sete dias úteis. Então você vai ficar pronto semana que vem, mas se vocês quiserem ver, eu posso mostrar também. Tô muito ansiosa pra chegar, sério. Não tá pronto ainda, mas quando vocês quiserem ver, deixa aqui nos comentários. Se daí eu posso gravar novamente um outro vídeo, né, mostrando as próximas etapas. E aí eu fui atrás de quê? De um laboratório pra fazer parceria, porque eu quero fazer exames também. A princípio, exames de sangue, fezes, urina, essas amostras, assim, que a gente manda pro laboratório, e aí vem com os resultados pro veterinário analisar, passar o tratamento, enfim. Então eu fui atrás de um laboratório, fechei parceria com o laboratório também, e já recebi os tubinhos, né, pra colocar as amostras, vou mostrar pra vocês tudo isso, e já comprei umas coisinhas também. Eu comprei as coisas no Mercado Livre, inclusive, não chegou ainda, tô esperando chegar, mas eu vou gravar esse vídeo, e se não chegar até eu terminar, nessa parte que eu tô pra mostrar, eu mostro ainda hoje, tá? Mas vamos lá. Do laboratório chegou algumas coisas, eu que escolhi a quantidade, não peguei muita quantidade não, porque eu tenho que guardar. Então eu peguei ele só pra começar mesmo, e aí conforme a demanda por aumentando, eu vou pegando em quantidades maiores. Ele não veio nessa caixinha, mas eu coloquei aqui, e aí já tá com tudo aqui, vou mostrar pra vocês. Veio copinhos, né, coletores universais, tem alguns aqui dentro, ó, pra colocar as amostras. Veio esse daqui também, que é pra exeririnha, tem um copinho, ó, com a pontinha aqui, tá vendo? E o tubinho. E aí veio também suaves, que é aqueles cotonetes grandes, sabe? Tá dentro da embalagem, não vou abrir, porque senão eu vou perder, né, vou ter que jogar fora. Estão aqui. E veio também este outro aqui, que é um suave, mas ele já tá dentro do tubinho, que é o suave meio Stuart. Veio também. E aí tá aqui, e aqui dentro tem os tubinhos, vermelho, roxo e o cinza. Veio também potinhos assim, ó, pra porta lâmina. Tá vendo? E aí tem o rolinho, com o número, né, das solicitações de exame, pra quando eu fizer, eu colocar na requisição. A requisição, ela veio, tá aqui dentro, e os saquinhos também, pra eu marcar o nome do paciente, do proprietário, pra quem que eu quero, né, que ela mostra qual tipo de exame, enfim, colocar tudo aqui. E aí o motoboy vem tirar, vai pro laboratório, e aí depois eu recebo o resultado do exame, pra poder passar pros tutores. E aqui tá os tubinhos, só os tubinhos. Então tem o vermelhinho, o roxo e o cinza. tá estourando, né? Mas tem os tubinhos aqui. Eu vou achar um lugar melhor pra colocá-los, né, eu coloquei aqui só pra ficar mais organizadinho, deixar tudo junto, mas eu quero organizar lá no escritório, então, também tem muita coisa pra mostrar pra vocês, basta vocês quererem ver, mas eu vou organizar essa parte lá no escritório. Eu quero comprar um gaveteiro, sabe, pra colocar as coisas tudo certinho, ou até mesmo colocar nas gavetas da marcenaria que tem lá nesse dia ainda. Mas eu vou organizar o escritório pra guardar com essas coisinhas todas. E aí, falando, né, nesses tubinhos de amostras, sempre que a gente coleta amostra, ela tem que ficar refrigerada, desde que congelou, desde que coletou, a gente tem que refrigerar pra não perder a amostra na temperatura ideal. E aí, como é a domicílio, eu não posso deixar ela sem nenhuma refrigeração da casa da pessoa até eu chegar aqui em casa pra refrigerar e o laboratório vim buscar. Então, eu ganhei essa bolsinha aqui, ó, da Cobase, que ela é térmica, não tem nada a ver com atendimento veterinário, é porque lá na Cobase tem um plano, assim, que você vai comprando as coisas, aí você faz o cadastro, deixa sempre no seu cadastro e vai juntando pontos. E aí, coincidiu de ter uma bolsinha térmica com os pontos que a gente tinha lá, e eu acabei escolhendo essa azulzinha, então eu vou deixar essa daqui pra colocar os tubinhos. E aí, eu tenho uma outra bolsinha térmica também que eu vou deixar pras vacinas, depois eu mostro ela pra vocês. Então, provavelmente, essa fica ou pra um ou pra outro, né? Eu só deixei pra mostrar pra vocês mesmo o que precisa de ter essa parte térmica. E aí, é só colocar o gelox, as amostras, e aí manter conservado, né, até eu chegar em casa pra refrigerar e o laboratório vir buscar. E aí, dessa parte aqui que eu já tenho, é isso. E aí eu mostrei pra vocês, então, a logo, vocês gostaram da logo? Ai, gente, eu achei tão fofinho. Já mostrei também essa parte do laboratório, e aí falta chegar os materiais que eu comprei, né, as primeiras partes ali, né, os primeiros produtinhos que eu comprei pra iniciar o atendimento. Assim que chegar, eu venho mostrar pra vocês que não chegou ainda, mas aí chegar hoje que eu comprei no Mercado Livre, porque chega rápido. Eu adoro essa vontade do Mercado Livre de chegar no mesmo dia ou no dia seguinte. Então, assim que chegar, eu volto aqui. voltei. Pra vocês foi segundos, né, mas voltei, as coisas chegaram, vou mostrar as coisas que eu comprei. Tô aqui com um pacote, aqui tem outro gigante, gente, olha que eu vejo esse pacote. Vou abrir aqui da embalagem pra poder mostrar pra vocês as coisas que eu comprei. Ainda falta comprar algumas coisinhas dessa parte, né, de atendimento, e eu quero comprar outras coisas também que vende papelaria, enfim, gente, muita coisa. Mas vou mostrar pra vocês agora, vou abrir aqui a embalagem, deixa eu abrir aqui o menorzinho primeiro, pra gente ver o que que é. Ah, nesse daqui são as coisinhas. Tive que comprar, essa aqui é proteção, às vezes até mesmo pro próprio tutor, que tem animal que, assim, né, não gosta de ser manipulado, enfim, gente, muito amor, carinho, paciência, e aí a gente vai com jeitinho tentando, né, domar as perinhas, mas mesmo assim tem situações que é necessário usar a coisinha, então eu já providenciei isso, porque como é a domicílio, não vai ter uma outra pessoa pra me ajudar a segurar, e aí se o tutor às vezes ficar com medo, que acontece muito, né, de levar mordida, enfim, não conseguir segurar, essa parte aqui vai ajudar pelo menos em relação a uma mordida. Então eu comprei esse kitzinho aqui, que vem cinco tamanhos diferentes, do um ao cinco, então tem essa maior zona, e aí aqui dentro tem outra, você tá vendo? Essa, essa, e aqui dentro tem duas pequenininhas, e aí elas são, deixa eu abrir a menorzinha, ela fecha aqui em cima por velcro, então é bem mais fácil, aí você folga, abre aqui, tá vendo? Aí coloca atrás, e aí fica presinho, você escolhe o tamanho que você quer. Eu já quis comprar essa parte logo, opa, eu já quis comprar essa parte logo, né, porque é segurança, pra gente, pros proprietários, pro animalzinho, então, essa parte aqui, eu não deixei de comprar. Eu quero uma outra, que eu vi gente muito bonitinha, eu vi no Instagram, aliás, eu vou procurar, provavelmente na Shopee, eu encontre, que é um biquinho de pada, coisa mais linda, mas era bem pequenininha, não sei se tem tamanhos assim, variados, vou até procurar depois, só achei muito bonitinho, mas em questão de segurança, será que vai atender muito bem? E aí nessa embalagem maior, vem os outros produtos, ai meu Deus, calma aí, e aqui, eu comprei bastante coisa, ó, uma das coisas já daqui, que é o que? É uma máquina de tosa, é, comprei essa daqui mesmo, da Kemei, ela é boa, até já fiz estágio em alguns locais, que usavam dessa, então, eu comprei pelo custo-benefício, não é uma maquininha tão cara, né, tem melhores, obviamente, mas pra começar, eu comprei essa daqui, mas pra fazer a tosa mesmo, por exemplo, se eu for coletar o sangue, um animal que é muito peludo, ai, eu gosto, né, de vir tosando, pra poder ficar mais limpinho, ficar melhor de visualizar, não estressar tanto o animal, mas, na verdade, eu sempre tento com o pelinho, né, faço a boa ansepsia ali da região, separo os pelinhos e tento coletar, e tem tutor também que não gosta, que tose, então, é assim, se for muito necessário, eu já tenho ela, em questão de curativo também, tem que fazer a tosa, pra poder ir limpando, enfim, tem vários procedimentos que precisam da maquininha, então, eu já comprei também, e ela é rosinha, gente, é um rosê, na verdade, né, não tinha uma rosa, senão eu pegava, uma rosa bem cheguei, mas aí eu peguei essa daqui, que tinha uma opção dourada, igual tá aqui, e o tom que eu peguei, que é esse rosinha aqui, e aí eu gosto dela, porque ela vem com o carregador, já, aí aqui no kitzinho, tem esses outros negócios aqui, que eu não sei nem o nome, mas pra você colocar, né, na maquininha, só que a gente acaba não usando, porque essa parte, eu acredito que seja mais pra tosa mesmo, do animal, veio com o carregador no cabo, e aí a maquininha de tosa está aqui, gente, eu amei o tom dela, é um rosinha assim, meio lilás, eu achei, com preto, linda, 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 comprei no Mercado Livre, assim, em relação a, óbvio que vocês sabem que eu comprei no Mercado Livre, um pacote desse tamanho, mas em relação assim, a questão qualidade, obviamente, não é uma das melhores, mas também não é aquelas mais ruimzinhas, né, dá pra um belo de um gasto, faz barulho, ela falava que era silenciosa, silenciosa não tem nada, faz um barulhão, na verdade, mas tá ótima, gente, não é pra tosar o animal inteiro, nem nada, olha que legal, aí aqui é pra gente, acho que vocês não vão conseguir ver, mas tem isso aqui, ó, que controla a lâmina, ela vai descendo, não sei se deu pra vocês perceberem, aí, acho que não, né, mas enfim, gostei bastante, é prática, só tem uma velocidade, tá, ó, adorei, a cor é linda, e aí, vou mostrar as outras coisas também, vou tirar as coisas da embalagem e colocar aqui em cima, porque vai ficar mais fácil pra mostrar, e aí eu comprei esse pacote aqui de gases, no anúncio falava que vem aproximadamente 500 compressinhas de gases, sabe, essa daqui é de 13 fios, tava com preço bem bom, então eu achei que super compensou comprar assim, porque se eu comprasse em farmácia pacotinhos menores, eu ia gastar muito mais, então assim, valeu super a pena, eu quero ir numa lojinha assim, de bairro mesmo, de centrinho, pra comprar caixinhas, organizadores, pra eu colocar essas coisas, deixar tudo organizadinho lá no escritório, vai ficar tão lindo, mas eu vou colocar tudo numa bolsa, né, e maletinhas separadas, eu vou deixar tudo separadinho, pra quando for de fato, aos atendimentos, mas aqui em casa eu também quero deixar organizado, pra eu saber onde as coisas tá, você tipo estoque, sabe, e aí na minha bolsa, eu vou levar tudo que eu preciso pra poder atender, então aqui a gente tem as gases, eu comprei também, seringas e agulhas, então tem essa daqui, foram de vendidores diferentes, eu nem me atentei a isso, mas também, não tem problema, essa daqui, é a de 5ml, ela já vem com a agulha, eu queria que já tivesse com a agulha, que daí ele precisa comprar separadinho, né, vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, ó, veio até uma solta, aqui dentro ela vem assim, ó, os pacotes, tá vendo, e aí aqui já tem uma, ela tem a agulhinha, na embalagem, tá vendo, com a seringuinha de 5ml, essa daqui de 5ml, eu gosto pra coletar exames de sangue, né, pra fazer a coleta, então eu comprei essa daqui, e aí eu comprei também, de um outro linhador, eu achei até estranho, mas ela veio assim, num pacote, não veio na caixa, mas também tem 100 unidades, essa aqui tem 100, e essa daqui tem 100, só que daí essa daqui, eu comprei já, no mesmo anúncio, seringa com uma agulha, só que ela veio em embalagem diferente, calma aí, ó, essa daqui é de 3ml, tá lacradinha, mesmo sem ter vindo em caixa, ela é esterilizada, né, aqui dentro, então não tem risco de contaminação, nem nada do tipo, porque todas estão lacradinhas, e aí veio as 100 unidades aqui, e a agulha, veio a parte, gente, as embalagens, são assim, coisas mais maravilhosas do mundo, né, tá bom, não vou usar embalagem mesmo, mas aí aqui veio as agulhas, tá vendo, e aí aqui é só destacar certinho, vem um lacradinho também, que é a parte que importa, aí, essa de 3ml, eu gosto pra vacina, porque vacina é 1ml só, então, é pouquíssima coisa, né, pra aplicação de medicamento também, se ele fazer alguma medicação injetável, só em uma quantidade pequena, essa daqui é legal, só que daí, quando o animal é muito pequenininho, é filhotinho, é gatinho, eu não gosto de usar essas agulhas cinzas, porque ela é o tamanho, vamos dizer assim, padrão, né, é um tamanho que dá pra fazer, tanto em pequenos, quanto nos animais um pouquinho maiores, mas aí nos pequenininhos, filhotinhos, gatinhos, animais pequenininhos, eu gosto de usar, essa daqui que é menorzinha, a roxinha, então eu comprei a parte, ó, a caixinha vem com 100 também, mas aí eu comprei a parte, essa daqui, eu comprei a roxinha, eu acho essa melhor, eles não sentem tanto, aí acaba não sendo tão estressante, na hora de fazer a coleta, ou a aplicação, enfim, a administração de alguma coisa, que precise de usar a seringa e a agulha, e aí as seringas, ela pode ir em lixo convencional, né, destinado só pra essa parte, desses dejetos, desde que não tenha sangue, obviamente, mas as agulhas, e objetos com sangue, enfim, essas coisas, que não podem ir em lixo comum, então eu comprei uma caixinha de descarpato, e comprei uma só, ela tem 3 litros, essa daqui, daí eu tenho que montar, é bem pequenininha, mas aí pra eu poder deixar, essa parte de hiperfilos cortantes, aqui dentro, tem que montar bonitinha ela, mas só pra vocês verem a estrutura, Tô muito feliz, já estou muito ansiosa também, e aí, eu fiz um Instagram profissional, fiz um Instagram só pra poder divulgar, essa parte de atendimentos a domicílio, pra passar dicas, quero fazer uns videozinhos legais, lá também com diquinhas, posts legais, lembrando vocês de cuidarem dos animais de vocês, vou deixar ele passando aqui na tela, e o link vai estar aqui na descrição também, vamos lá seguir, vamos acompanhar, que vai ter bastante diquinha, coisas legais pra vocês verem por lá, e aí eu comprei outras coisas também, no Mercado Livre, mas ainda não chegou, provavelmente chegue daqui a dois, três dias, porque eram coisas que não tinha essa entrega full, e aí eu tenho que ir numa lojinha também, pra poder comprar, essa parte que eu preciso de pastinha, quero comprar uma caixinha, alguma coisa né, organizadores, pra poder colocar essa parte no estoque, e aí eu vou mostrando pra vocês, caso vocês queiram, mas a princípio, era essa novidade que eu tinha pra contar pra vocês, vou ensinar de muito domiciliar, já temos Instagram, já temos logo, já temos materiais, e eu vou mostrar tudo pra vocês, com sorteio, então deixa aqui pra mim, se vocês querem ver, que eu vou mostrar tudo passo a passo, posso fazer também um vídeo, né, de um dia de atendimento a veterinária, e aí, gente, tô muito ansiosa, tô muito ansiosa, deixa o like aqui, se vocês tiverem gostado, ajuda muito a divulgação, se inscreve aqui, se você ainda não foi inscrito, ativa as notificações, pra não perder nadinha de nada, vai ter bastante vídeo legal aí, nas próximas semanas, me segue nos Instagrams, no meu, e no profissional, que eu vou deixar passando aqui na tela, e é isso, no vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, um super beijo, até o próximo, tchau!